Boa noite. Boa noite, eu queria contar um caso que aconteceu comigo há 3 anos atrás, não quero me identificar e nem falar de onde sou, pois a minha profissão é de muito risco, eu sou policial militar há 6 anos, e o sigilo faz parte da minha profissão, e por isso gostaria de continuar assim, no anonimato. Pois bem, como já disse, há 6 anos atrás eu me incorporei na polícia, e morei em uma cidade, mas exerço a profissão em outra, pois a polícia trabalha assim, tanto pela nossa segurança, como pela divisão de serviço, já que no meu estado tem poucos policiais militares. Nessa cidade onde trabalho só tem 3 viaturas, isso porque lá é muito pequeno, não tem mais do que 20 mil habitantes, é um lugar onde a criminalidade é muito baixa, é muito comum se ter perigas de bar, reclamações de som alto, entre outros pequenos crimes, e é muito difícil se ter um roubo ou homicídio. Bem, a minha rotina de trabalho é sempre a perada, tem vezes que trabalho 5 dias seguidos, e folgo 2, também as vezes pego a semana inteira, e folgo na semana seguinte, e apesar de ser um pouco puxado, meu trabalho é bom, pois não tem tanto movimento como na cidade grande, porém, há 3 anos atrás aquela calmaria acabou. Tudo se deu início em março de 2019, as denúncias sempre chegavam até nós a partir das 10 horas da noite, e tinha algumas que eram as 4 da manhã, sempre com as mesmas características, alguém tentando invadir uma residência, ou uma movimentação estranha na rua, e no início a gente achava que era algum ladrão, ou maníaco que gostava de assustar as pessoas, pois não roubava nada, e nem invadia nenhuma residência, e ele era muito bom, pois sempre fugia quando a gente se aproximava, mas um dia acabamos nos batendo de frente com ele, e não era nenhum ladrão. Era uma noite chuvosa, estava eu e meu companheiro de farda fazendo rondas em um local onde tinha várias denúncias, já era lá para as 2 horas da madrugada, estávamos numa rua onde só tinha 5 casas, cada uma bem afastada da outra, nós entramos naquela rua, apagamos o farol da viatura para não chamar atenção, e fomos andando bem devagar, passamos pela primeira residência, pela segunda e terceira, e estava tudo normal com elas, até chegarmos na 4ª casa. Quando olhamos para cima daquela residência, parecia que tinha alguém lá em cima escalando, de pronto ligamos o farol da viatura, e focamos naquilo, e eu confesso, quando vi aquela coisa senti um grande frio na espinha, pois parecia uma pessoa, porém estava coberto de pelos. Assim que fomos notados na estrada, aquele cê pulou da casa como se não fosse nada, e começou a correr, a partir dali eu sabia que gente normal não faria tal coisa, e o mais estranho era como aquilo corria, de 4 e muito rápido. Na hora falei para o meu amigo, acelera, que hoje a gente pega esse engraçadinho. Eu ainda tinha a esperança de que aquilo era gente vestido com uma roupa, e que estaria tentando assustar a população, mas infelizmente não era. Meu amigo pisou fundo e fomos atrás daquela coisa, e parecia que ele ia ficando cada vez mais longe, e a gente para trás. Mas mesmo assim, devíamos estar a 100 por hora, mas aquilo ainda conseguia correr mais rápido que a gente. O bicho chegou a olhar duas vezes para trás, e fez algo que ainda hoje fico pensando em como ele fez aquilo. Do nada o bicho parou, foi para o acostamento, e ficou de pé. Logo depois pulou a cerca de mais ou menos 2 metros. Quando vimos aquilo, ficamos perplexos, pois além de correr muito rápido, aquele ser ainda pulava daquela altura sem nenhum esforço, e ficamos observando o bicho continuar a correr, até sumir no mato que tinha após a cerca. Como não tinha mais nada do que se fazer, meu amigo e eu ficamos ali conversando sobre aquilo, que tinha acabado de acontecer. E ele me falou, ainda bem que não estou só, pois se contasse, ninguém iria acreditar em mim. Eu então o respondi, nem se nós dois falassem o povo iria acreditar, pois aquilo dali é coisa de outro mundo. Ficamos um pouco em silêncio olhando para aquela mata, e do nada, escutamos um uivo estridente vindo daquele matagal. O meu amigo, que estava com um pouco de medo, me pediu para sairmos dali, e após se ajeitar dentro da viatura, a gente foi saindo. Mas continuamos a fazer rondas pela região, para ver se o bicho iria voltar. Confesso que aquela foi a noite mais longa da minha vida, pois a ansiedade em ver aquele ser novamente era grande, mas ele não apareceu, e nem nos outros dias. Parece que assim que o vimos, ele decidiu ir embora daquela cidade. Depois de um tempo conversando com outras pessoas que tiveram a mesma experiência que eu, cheguei à conclusão do que eu vi naquela noite, era um lobisomem. Ele é totalmente o inverso do que imaginamos. É uma criatura feia e asquerosa. Acredito que ele só não nos atacou aquela noite porque não estávamos sozinhos, e dentro da viatura. Apesar de hoje se ter mais casas que na época do ocorrido, eu ainda sinto muito medo daquele bicho novamente aparecer, e sorrateiramente me atacar. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal, e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus, e até a próxima. Fiquem com Deus, e até a próxima.